É, amigos Acabou Nossa, enfim Acabou, já era Cadê, cadê, cadê o rei, cadê o rei Cadê, ui Não, deixa eu falar aqui com ele Ui Opa Aham, olá Aham, entendi Então já era Tá, não Acabou, né Subuche já era Hum, entendi Não era só isso mesmo Valeu Acabou, 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 acabou 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 Saturugujo Declarado campeão Que isso aqui, pô Que isso aqui, pô Então, tava vendo ali a luta do Do Sukuna É Albino do cabelo branco Fudendo o rei das maldições Até o talo Por isso que tava aberto Enfim É Declarei uma vez aqui, mano Que isso Saturugujo é declarado Vencedor da batalha Contra Sukuna O rei das maldições Se encontra no estado Deplorável Depois de ter sido Obliterado por um vazio roxo Agora Mal podendo se curar Com Marroquia Tendo sido destruído Ai como eu amo Essa cena aqui, mano Eu vou Caralho Eu vou emoldurar, mano Cara Eu vou dar um quadro ali, ó Subucha Celulo Olha isso, mano Isso é o rei? Isso é o rei? Hum? Sem poder usar a sua amplificação de domínio Só existe uma única coisa Que Sukuna pode fazer Que é usar Roteiro Fala aí Roteiro 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 A única coisa que pode salvar esse cara É roteiro A sua última carta na manga Pra tentar virar o cenário da batalha E você vai descobrir isso hoje Na análise do capítulo 235 De Jujutsu Kaisen Olha, galera Não é querendo ser pessimista Mas meio que já sendo Mas o meu platinado Em homenagem ao Saturugujo Pra essa batalha Se foi Completamente Se isso é Quem sabe Um mau a ouro Um mau a ouro Não sei falar a porra da palavra Se isso é Um mau a ouro Aí só o tempo vai dizer Mas no fim Pode ser que seja Mas enfim Vamos então como sempre Destrinchar parte por parte Esse capítulo Explicar da forma mais simples possível Então fica até o final Pra não perder nem Pra resumir isso aqui Gojo é pica Subucha Apanhou O mangá inteiro Só foi levado ali Pelo roteiro Isso Gojo sempre foi E sempre será o maior É isso Um detalhe importante Nesse vídeo Como sempre Deixe o seu like Pra ajudar na divulgação Desse vídeo E lembra galera De conferir a sua inscrição No canal E de ativar o sininho Ouvi o homem Não sou eu que estou falando Eu nunca falei Isso aqui É o homem aí E eu estou muito feliz Com o resultado Mas só falta você Só falta você Eu sei quem é você Que ainda não Se inscreveu aqui no canal E é muito importante Você estar inscrito Pra sempre saber Quando o vídeo for lançado E assim galera Por me deixar Felizaço E motivado A continuar trazendo os vídeos Aqui pro canal Beleza? Vamos lá então galera O começo do... Conteúdo fácil É, mas eu trago Esse aqui tem todo o trabalho Eu? Mas ajuda aí O capítulo mostra O Shikigami Agito Terminando de ser Completamente esmagado Pelo azul Do Satoru Gojo Esse Shikigami Era composto Como a gente viu Pela fusão da coruja Do cachorro Pelo visto A mãe e o pai No nome também Da criatura Da serpente Marro Raga Roda Gira E foi revelada Ser a décima sombra Da técnica das dez sombras E podemos ver isso Através das listras Presentes no torso Desse Shikigami Uma coisa importante A se lembrar Aqui sobre a técnica Das dez sombras É que Caso uma sombra Seja destruída Ela não pode mais Voltar a ser invocada Mas isso Não se aplica A sombras Que foram fundidas Como essa Que a gente viu Ou seja Todas as sombras Que teoricamente Foram destruídas Pelo Gojo Com essa técnica Do azul Podem sim Voltar ao campo De batalha Mas ao mesmo tempo Vale lembrar também Que a invocação De um Shikigami Depende da liberação De energia Amaldiçoada Do seu usuário Quanto mais poderoso O Shikigami Mais energia Ele precisa Para ser invocado E convenhamos Que considerando O estado atual O atual do Sukuna Eu nem sei dizer Se ele seria capaz De fazer um negócio Como esse mais Vemos então A reação Dos dois feiticeiros A esse feito Com Satoru Gojo Fazendo a maior pose Ali né E o narrador Dizendo que o seu Entusiasmo Estava aumentando Enquanto Sukuna sente O nervosismo Dá a entender Dá a entender Que Gojão Estava só brincando Só brincando Com o Subox Até agora Pela primeira vez Em mais de mil anos Gojo então Lança o seu Terceiro Flash negro Em cima de uma Horaga Que é jogado Para trás Abrindo espaço Para o Gojo Se aproximar do Sukuna Gojo pega Sukuna Pelo braço E arremessa Contra o Mahoraga Em seguida Gojo Caralho Mano aí Tá ligado É mangá Tá ligado Não tem como Tipo Imagina a cena Tu arrancou o meu né Tu arrancou o meu né Porra Caralho Lança um quarto Flash negro Mas Mahoraga Protege o Sukuna De ser atingido Eu te protejo Meu filho Não se preocupe E os dois São arremessados Para dentro De um prédio Então Como a gente Tinha teorizado aqui Galera E como era esperado Do mais forte Gojo foi sim Capaz de encaixar Quatro flashes negros Seguidos Se igualando Aos feitos do Itadori E do Nanami Particularmente Eu acho que não Eu não acharia ruim Se ele lançasse Um quinto Flash negro Só para colocar o homem Num patamar ainda maior Do que os outros Só no empatezinho Para não humilhar geral Tanto assim Satoru Gojo Começa a proferir Uma conjuração verbal Que como sabemos É capaz de fortalecer A liberação De energia De uma técnica Amaldiçoada Além de Esse cara É pica Esse cara É foda Para caralho Cara Eu não sei Como é que os caras Dizem que Ele tinha condição De perder Como assim Você pode ser fã Do Sukuna Mas achar Que Gojo Perde Pelo amor de Deus Outros rituais Como dança Música E gestos de mão Como a gente viu No começo Dessa batalha Sukuna então Percebe que Com aquela conjuração E vendo O fluxo de energia Que se formava Satoru Gojo Estava prestes A liberar O vermelho Sukuna Percebe Imediatamente Que aquela Seria a oportunidade Perfeita Para uma Horaga Poder se adaptar Ao vermelho Confirmando então Mais uma vez Que quanto mais Danos diretos O Mahoraga recebe Mais rápido Ele se adapta A uma técnica Amaldiçoada Mas pro desespero Do rei Satoru Gojo Libera o seu vermelho Inusitadamente Para cima E Sukuna Manda Mahoraga Correndo Galera E atrás do vermelho Antes que fosse tarde A estratégia de Satoru Gojo Era unir o vermelho Com o azul Que continuava Ativo nos céus Mesmo depois De esmagar O outro Shikigami E dessa forma Tentar gerar A técnica Do vazio roxo Na página seguinte Vemos Mahoraga Ultrapassando O vermelho E prestes A alcançar O azul E podemos ver Satoru Gojo Logo atrás Deles É explicado Que Mahoraga Foi capaz De ultrapassar O vermelho Porque essa É uma técnica Que só ganha Velocidade Depois que ela Explode E sobre A intenção Do Mahoraga A intenção dele Ao invés de receber A técnica do vermelho Diretamente Mudou Para tentar Destruir O azul Mahoraga Já havia Se adaptado Ao azul Então ele Poderia ser capaz De destruir O azul Antes de se Colidir Com o vermelho Mas Satoru Gojo Consegue Ultrapassar Mahoraga Usando a atração Do azul Para aumentar Drasticamente A sua velocidade O mesmo Não aconteceria Com o Mahoraga Por ele Ter se tornado Imune A atração Gravitacional Do azul Ou seja A adaptação Do Mahoraga Naquele momento Saiu pela culatra Fazendo com que O Gojo Pudesse superar A sua velocidade Gojo encaixa Então Mente do Cê é louco Estratégia Total Cara Estrategista Forte Cara Bonito Cara Vai tu falar Os seis olhos Rei das maldições Olha o resultado Do rei Nada a ver Eita Eita Virou Putim Levando Isso aqui Na costela Caralho Nossa Cê é louco Dizendo Que já era tarde Mas não Para o honrado Sátaro Gojo Profere mais Uma conjuração Verbal Só que Dessa vez Para fortalecer A liberação De energia Amaldiçoada Do azul Atraindo Para o azul O tiro de água Que era destinado Ao vermelho Particularmente Galera Eu vou dizer Para vocês Que eu achei Essa parte Meio roubada Tipo Tudo bem Nunca foi dito Ser impossível Usar De conjuração Verbal Para fortalecer Uma técnica Já ativada Só que ao mesmo tempo A gente viu Que esse tipo de ritual Serve para você Externalizar Uma maior quantidade De energia De energia Na hora Do disparo Da sua técnica Só que Nesse caso Só deu a impressão De que o Gojo Fortaleceu o azul Via Wi-Fi Enviando mais energia Amaldiçoada Para o azul A distância Satoru Bruno Por ousar Por ousar cogitar Interter Na batalha Mano O cara Acha que O anime Sogeira Em torno De Sukuna E Gojo Mas tem Outros Mano Personagem Cara Cara Quero ver Esses Cara Quem Esses Caribe Existem Outros Personais Exerce A técnica Nada Explode Sukuna Mahoraga E ele Próprio Junto Numa Página Dupla Insana Nisso Podemos Ver A roda Do Dharma Sendo Destruída O que Significaria A destruição Do Shikigami Mais Forte Mas Vamos Entender Melhor Isso Aqui Com Quando Sukuna Ele enfrentou O Mahoraga Lá em Shibuya Mesmo Os cortes Do Sukuna Dilacerando O Mahoraga O seu Dharma Permaneceu Intacto Depois Quando o Mahoraga É destruído Pela flecha De fogo Do Sukuna O seu Dharma Ainda Permaneceu Intacto Depois De tudo Isso Dando a impressão De que aquela roda Seria Virtualmente Indestrutível Mesmo Se o Mahoraga Fosse Derrotado Então Por que Nesse caso A roda Do Dharma Foi destruída Vamos lá Sabemos que Com exceção De Shikigamis Fundidos Como a gente Falou No começo Desse vídeo Quando um Shikigami É destruído Ele não Pode mais Ser invocado Mas o seu poder É herdado Por outro Shikigami Só que Se a gente Parar Para lembrar O Mahoraga Ele foi Destruído Pelo Sukuna Lá em Shibuya Então Se o Mahoraga Ele foi derrotado Pelo Sukuna Lá em Shibuya Como é que Ele ainda Pôde ser invocado Nessa batalha Por exemplo E a resposta Que eu daria Para isso Seria que O Mahoraga Em Shibuya Não Resposta Para isso Claramente Nem falo Resposta Para isso É o que Você sabe Você sabe Ele vai falar Mas é só Para enfeitar Você sabe O que foi Isso Você sabe Você sabe O que foi Isso Não venha Não Foi Foi Claramente Fala Eu falo Que o roteiro Ajuda O Subushi Mesmo assim O cara Perde Aí A prova Que a prova Aqui Não era Um Shikigami Domado Pelo Megumi Que foi Quem o invocou Para um ritual De dominação Ou seja A resposta Mais plausível Para isso Seria que Só Quando Eu bato Outra coisa Meu rei Um Shikigami Já domado É destruído Que ele não pode Mais ser invocado De novo Por aquele Usuário Da técnica E talvez Por isso O Dharma Dessa vez Foi destruído Também Talvez Não como Um efeito Direto Do vazio Roxo Mas sim Como uma Consequência Pelo Mahoraga Ter sido Destruído Por definitivo Essa luta Tá braba Seu Dharma Também Tenha sido Destruído Junto Vemos então O resultado Do vazio Roxo Tendo destruído Uma série De prédios E deixando Sua marca Em Shinjuku Assim como O narrador Havia citado No capítulo Passado Podemos ver O rei Descalço Sem o seu Braço Esquerdo Com o joelho Estourado Que cena Aí mano Que cena Patética Para o Sukuna Que cena Ridícula Mano Ridícula Cara Se diz Rei das Maldições Mano Podre E precisando Se apoiar Para conseguir Permanecer De pé Pelo menos Aquela mão Preciosa Eita Calma Na página Seguinte Vemos a explicação De Satoru Gojo Para o que Havia Acabado De acontecer Gojo Diz Que aquele Rosto Irrestrito Todo Toda Leitura De mangá Do Bruno Tem uma Conotação Sexual Não se limita A uma única Direção Envolvendo Até mesmo O próprio Usuário E que a Diferença De dano É notável Nesse caso Pela conjuração Verbal Que foi feita Na execução Da técnica E conseguiu Fortalecer A liberação De energia Dela Ou seja Essa foi Uma técnica Não muito Diferente Do primeiro Vazio roxo Que abriu Essa luta Já que o Gojo Também Usou De conjuração Verbal Da primeira Vez E ainda Foi Bufado Pela Otahime E no fim Acabou Dobrando O poder Da sua Técnica A diferença Mesmo Aqui Tá na Distância Já que o Golpe Pegou A queima Roupa O Sukuna E o Mahoraga E o Gojo Também Tendo se Explodido Junto No fim Foi Algo Parecido Com o que A gente Imaginava Com o Gojo Liberando Mais Da sua Energia Amaldiçoada Com essa Técnica Mas Nada Que a gente Também Já não Tivesse Visto Acontecer No começo Dessa Batalha Então Infelizmente O sonho Da gente Ver O Gojo Liberando Toda A sua Energia Amaldiçoada De uma Única Só Vez Sem Precisar Se restringir Ao filtro De liberação De energia Que o Seis Olhos É capaz De fornecer Ao Satoru Gojo E priorizando A quantidade De liberação De energia Ao invés Da Polidez Da técnica Evitar O desperdício De energia Meu amigo Pelo visto Está morto Inclusive Pela fala Do Gojo Parece que Ah Porque Você Imagina Você Liberar O fato De ele ter sido Pego Pela própria Energia Amaldiçoada Fez com que De alguma Forma O dano No próprio Satoru Gojo Fosse Menor E eu queria Entender melhor Esse ponto Ou esperar Uma tradução Melhor Para ver Se essa frase Carrega Esse exato Sentido E também Entender A fala Do Kusakabe Sobre o Gojo Ter conseguido Recuperar A sua técnica Reversa Através Do uso Do flash Negro De qualquer De qualquer Forma Satoru Gojo Podendo voltar A se regenerar E Sukuna Com sua regeneração Enfraquecida Com danos consideráveis Sem o seu Shikigami Mais poderoso E sem poder usar A sua amplificação De domínio Kusakabe Declara A vitória É de Satoru Gojo E dado todo o contexto Da situação atual Certamente Tudo aponta Para a vitória Do honrado Mas vale lembrar Aqui galera Que isso Não é Uma frase Declarada Pelo narrador Por exemplo Mas sim A perspectiva De um único Personagem Então calma lá Eu sei que está Todo mundo comemorando Mas o rei Permanece de pé No capítulo passado Vimos os alunos Que o sukun Não pode Rei é meruém Contra o Satoru Gojo Porque ele precisa Deixar uma carta Na manga Para usar Contra os alunos Que viriam Para cima dele Caso o Gojo Viesse a ser derrotado E isso Obviamente Não foi levantado A toa E sabemos Que o sukun Tem uma carta Na manga Que os alunos Não sabem O que é E nem a gente Sabe exatamente Por sinal Que é o presente Deixado pela Yoroso Essa que foi A feiticeira Que se apossou Do corpo Da irmã do Megumi E que era Apaixonada Pelo sukun E antes da sua morte Entregou Um presente Para o rei Que a gente Não sabe Exatamente O que seja Ainda Mas a única Dica que temos É que esse presente Seja algo baseado Na técnica Inata Da Yoroso Que permitia Como a gente sabe Com que ela pudesse Construir Literalmente Qualquer coisa Que ela tivesse Que ela tivesse Um conhecimento Mais profundo Do seu funcionamento E como a Yoroso Era apaixonada No Sukuna Talvez esse presente Seja um novo corpo Completamente renovado Para o Olha aí Que é o Pex Pelo menos Essa sendo A hipótese Mais provável E teorizada Pelos fãs E uma coisa Galera Que muita gente Tá se deixando Ser enganada Pelo autor Do mangá É o seguinte Vamos lá Se liga nessa aqui Normalmente Numa narrativa A gente vê O protagonista Passando por uma Dificuldade enorme Contra o seu oponente Para que a sua vitória Aconteça Da forma mais Impa Com exceção De One Punch Esse que eu adoro One Punch Você é louco É Impactante possível Mas o Sukuna Galera Como a gente tem visto Nessa batalha Não foi uma muralha Grande o suficiente Para que a vitória Do Satoru Gojo Tivesse esse impacto Na verdade O que está acontecendo Aqui É justamente O contrário O Satoru Gojo Foi quem se mostrou Uma barreira Quase insuperável Para o Sukuna Então pode muito bem ser Que seja O próprio Sukuna Quem no fim Vai conseguir Superar essa barreira E permanecer De pé O Sukuna Se vendo Sem opções Agora Não pode Mais pensar Nos alunos Não pode mais Pensar No depois No futuro Ele precisa Pensar No agora Em dar tudo de si Contra o Satoru Gojo Se essa carta na manga Vai ser o suficiente Para derrotar O mais forte A gente ainda não sabe Mas a vitória moral Do Satoru Gojo Já foi garantida E isso Não vai mudar Como sempre O que eu quero saber agora São as opiniões E a teoria De vocês aí Vitória moral Só Mentira O cara Humilhou O rei Como assim Só moral Todos os sentidos Acabou Acabou Satoru Gojo É declarado Vencedor Na matalha Contra Sukuna Jujutsu Kaiser 235 Mais um episódio No qual Sukuna É Humilhado Colocado De joelhos E Sendo posto Para mamar O maior O Gojão Brabo Louco Isso é louco Gojo é pico demais Deixa eu ver isso aqui Entre o céu e a terra Eu sou mais humilhado Ó Referência Referência Ao rap Do Elkaito Acho que foi É do Kaito Referência E Referência Peguei Peguei Igual Sukuna Pegou Igual Sukuna Igual o Gojo Pegou Sukuna Pelo braço E ó Vou bater Nesse filho da puta Nesse outro Filha da puta Bravo